Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o DJ Caverna, referência do funk carioca com apenas 44 anos de idade. É impressionante a quantidade de jovens que vem falecendo nesses últimos anos. Incrivelmente. Leandro Santos Mello, mas foi como DJ Caverna que ficou conhecido, referência do funk carioca, faleceu nesse dia 6 de julho de 2024, aos 44 anos de idade. Segundo a FM O Dia, a qual o DJ trabalhava, sofreu uma parada cardíaca. A despedida de DJ aconteceu no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, no Rio de Janeiro. Caverna era torcedor do Fluminense e deixa um filho. Referência do funk carioca desde a década de 90, DJ Caverna apresentava o programa Funk U, de segunda a sábado, na rádio FM O Dia. Nas redes sociais, amigos e colegas da cena do funk lamentaram a partida do DJ Caverna. Ainda sem acreditar e que Deus conforte a sua família, passei o show todo agora, lembrando de você, me acompanhando no início, lá no Ideal de Olinda, com o Furacão 2000. Que Deus o tenha. Descanse em paz, DJ, disse Danny DJ. DJ Tubarão também se manifestou, lamentando o falecimento do parceiro. Claudinho também lamentou o seu falecimento. Então noticiamos o falecimento do DJ Caverna, com apenas 44 anos de idade, infelizmente vítima de um infarto. Nossos votos se pesaram dos familiares, amigos e fãs do funk carioca. Mais uma vez agradecendo o parceiro Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro, para o canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Clique no botão Raipá para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Transcrição e Legendas Pedro Negri